Olá alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é uma aula acerca da fotossíntese. Essa aula especificamente nós comentaremos aqui acerca da etapa fotoquímica, comumente conhecida por vocês aí no ensino médio como etapa clara. Mas esse tema já está em desuso, então nós iremos nos referir a essa etapa sempre como etapa fotoquímica, tá bom? Então os objetivos da nossa aula é conceituar o que é o processo de fotossíntese, abarcando aqui aspectos ecológicos e fisiológicos atrelados a esse processo aí desempenhado por organismos autótrofos e, por fim, a gente comenta aqui acerca da etapa fotoquímica, dando alguns detalhamentos aí importantes. Então o primeiro aspecto que eu queria trazer a vocês é acerca da ecologia da fotossíntese. Sabe-se que nos mais diversos ecossistemas existe um fluxo unidirecional da energia. Já é sabido, inclusive, que esse fluxo é oriundo a priori da capacidade que os produtores têm de absorver energia luminosa e converteis aqui a uma outra forma de energia, que no caso aqui seria energia química. E isso acaba servindo aí como uma base energética para que os mais diversos ecossistemas consigam ser mantidos. Um aspecto que eu queria trazer a vocês é que, quando a gente pensa no processo de fotossíntese, nada mais é do que um processo que visa, primeiro, fazer uma canalização de energia luminosa, que não necessariamente é a energia do sol, pode ser uma energia luminosa artificial, por exemplo, como uma lâmpada LED, para que haja conversão de moléculas simples, como, por exemplo, o dióxido de carbono e a água, transformando-se aqui em moléculas complexas, que comumente a gente fala que são os carboidratos. Mas eu queria já trazer aqui para vocês uma novidade. Muito embora a gente acabe priorizando, no exame vestibular, os carboidratos, no processo de fotossíntese há produção também de outras moléculas orgânicas, como, por exemplo, ácidos graxos e aminoácidos, tá? Então, eu queria já ampliar um pouquinho esse conceito para que vocês entendam que não é somente carboidrato. Tem-se aí produção de ácidos graxos e aminoácidos. Então, essa é a equação que melhor descreve o processo de fotossíntese. Então, nós temos aqui 6 mols de dióxido de carbono, mais 12 mols de água, sobre luz, produzindo glicose, principalmente, mais 6 mols de gás oxigênio e 6 mols d'água. Percebam que, embora a água esteja nos reagentes, ela também vai encontrar-se aqui nos produtos. E nós veremos ainda que existe aqui, durante o processo de fotossíntese, uma reação muito importante, denominada como fotólise da água. Nós veremos que a molécula de água, ela consegue ser clivada e produz aqui o gás oxigênio. Para além disso, é importante a gente ainda se ater que a fotossíntese é muito importante porque tem-se aí, de fato, a liberação do gás oxigênio, que acaba sendo um produto aqui do processo fotossintético. O gás oxigênio, como já é, acredito eu, notoriamente sabido por vocês, é uma molécula extremamente vital para que os seres vivos consigam realizar um processo denominado como respiração celular. Para além disso, a molécula de gás oxigênio também é importante no processo de formação da camada de ozônio, que é essa camada que vai recobrir o planeta Terra, evitando, por exemplo, um superaquecimento dela. E, além disso, a fotossíntese está diretamente atrelada também com o processo de remoção do dióxido de carbono da atmosfera e também, aí, remoção de água. Então, percebamos que o processo de fotossíntese, ele vai estar diretamente atrelado aqui como uma etapa fundamental do ciclo do carbono. Haja vista que faz a capturação de dióxido de carbono, que é liberado no processo de respiração solar e também, aí, na combustão de combustíveis fósseis. Belezinha? Nesse sentido, a gente já comentou previamente que a luz é justamente a fonte primordial de energia para todo e qualquer ser vivo, né? Então, de forma direta ou indireta, todo e qualquer ser vivo vai depender da luz. A luz branca, por exemplo, trata-se justamente de uma mistura de diversas cores e, quando a gente pega aqui dentro do espectro eletromagnético, nós veremos que cada cor, ele tem aqui um comprimento de onda na qual essa radiação vai viajar. E aí, muito provavelmente, você esteja se perguntando, professor, qual que seria a melhor cor para que aconteça o processo de fotossíntese? Será que é a cor verde? E aí, já respondo a vocês, não. A cor verde não acaba sendo legal, por quê? Se a gente pensar nas folhas, as folhas são verdes e, consequentemente, elas vão acabar refletindo a cor verde. E elas conseguem absorver as outras cores sem ser a verde. E as melhores cores aqui para que haja absorvição desses comprimentos de onda, dessas radiações, é justamente o que está aqui próximo do azul violeta, e próximo do vermelho. Inclusive, isso daqui já foi previamente perguntado em algumas questões de vestibulares, como o ERJ, ENEM, FUVEST. Então, é importante vocês saberem que melhor comprimento, ou melhor, a melhor cor aqui seria o vermelho, ou o azul violeta aqui para as plantas. De maneira a qual, a gente precisa entender que, para um comprimento de onda, tu vai ter sempre uma energia associada, tá? E, portanto, a radiação de cada comprimento de onda vai ter essa energia associada, na qual, quão menor for o comprimento de onda, maior a sua energia. E dentro desse espectro visível, a luz violeta vai ter o menor comprimento de onda, ou seja, vai ser o mais energético, e a luz vermelha tem os maiores comprimentos de onda, tá? E aí, dentro dos não visíveis, nós temos ainda aqui os menores que o violeta, que são os raios ultravioleta, o raio-x e o gama, e os maiores que o vermelho são o infravermelho, o radares, e por aí vai. Mas é importante vocês se aterem que, dentro desse contexto de ondas eletromagnéticas, comprimentos de onda, nós também temos aqui pigmentos, que nada mais são do que compostos presentes aí nos seres vivos, que possuem a capacidade de fazer a absorvição de energia de luz e transferir os seus elétrons. De maneira a qual, percebamos que, numa planta, você vai ter diversos compostos aqui, beta-caroteno, clorofila B, luteína, ficurinacina, ficuretrina, clorofila A, e por aí vai, que vão conseguir fazer essa absorvição dos fotos de luz. Então, percebamos que esses pigmentos, eles absorvem a energia de todos os comprimentos de onda, exceto da sua cor, tá? E ainda é importante vocês se atentarem e que, para que a planta tenha esses pigmentos de diversas cores, ela precisa absorver todo o espectro de luz disponível. Então, percebamos que, de antemão, o que é mais crucial que vocês se atenham aqui sobre os pigmentos é que são moléculas que possuem átomos metálicos aqui, que são doadores de elétrons. E quando esses pigmentos absorvem a luz, os seus elétrons vão ficar extremamente excitados e a energia desses elétrons passa por um processo de dissipação de três formas. Através de fluorescência, através de transferência de um pigmento para outro pigmento vizinho, tá? E esse tipo de transferência nós denominamos como transferência por ressonância. E você ainda pode ter aqui uma situação na qual o elétron excitado pode ser transferido para uma molécula vizinha, a septora de elétrons. Beleza? Os principais pigmentos fotossintetizantes que vocês podem, eventualmente, se esbarrar são a clorofila A. Ela, basicamente, é o pigmento essencial aqui para a fotossíntese. E está presente em todos os organismos aqui fotossintetizantes. Então, aqui, cerca de 75% das clorofilas presentes nas folhas são desse tipo. Nós temos aqui a clorofila B, que é um pigmento acessório com um espectro de absorção um pouco diferente, se comparado com a clorofila A. Nós temos aqui os carotenoides, que são pigmentos que, além de captar a luz, têm uma função antioxidante aí contra as clorofilas. E nós temos aí outros tipos de pigmentos, clorofila C, bactéria clorofila, ficlobilinas e por aí vai. Mas as que mais comumente vocês precisam saber é a clorofila A, clorofila B e carotenoides. Então, pensar na fotossíntese é você pensar no processo que otimiza a captação de luz mediante a captura de gás oxigênio e água e converte-se aqui em moléculas orgânicas liberando gás oxigênio e água para o meio. O local de maior eficiência da fotossíntese de fato são as folhas. Em decorrência das folhas apresentarem aqui são as paraquimais aqui do misofilos que são extremamente ricas em cloroplastos e os cloroplastos apresentam aqui os centros realizadores de fotossíntese que nós denominamos aqui como tilacoides. Tá bom? Então, eu tenho aqui uma folha, tenho a região aqui do mesofilo, dentro do mesofilo você vai ter aqui o cloroplasto e o cloroplasto vai se ordenar aí nesses centros realizadores que são os tilacoides. Então, você tem a folha da folha, você vai ter aqui a célula clorofilada então aqui tem todas as estruturas presentes nessa célula. Pegando o cloroplasto, você vai ver a organização tem uma membrana externa, interna a região do estômago, a região do estômago, DNA próprio, os granos, os tilacoides então você tem aqui o grano cada porçãozinha, cada bolsinha dessa aqui é o tilacoide e aí se você observar deixa eu até voltar aqui na figurinha vocês vão ver que na membrana do tilacoide você vai ter um complexo aqui que eu chamo de complexo antena nada mais é do que várias moléculas de clorofilas embebidas aqui na membrana plasmática. Tá? Então, ó, o conjunto de tilacoides forma um grano e o conjunto de vários granos vai formar a grana, tá? Então, tem aqui mais outra esquematização, ó você tem o cloroplasto, você tem aqui cada pilinha dessa aqui cada disquinho é o tilacoide o conjunto de vários tilacoides forma um grano e o conjunto desses granos forma a grana, tá bom? E aí, o que é importante vocês se atentarem? A fotossíntese, ela se processa em dois momentos um momento no qual você vai ter reações de transdução de energia a qual nós denominaremos aqui como fase clara que acontece na região dos tilacoides e nós temos as reações de fixação do carbono que comumente vocês conheciam como fase escura que acontece na região do estroma por descargo de consciência eu preciso falar pra vocês que os termos fase escura e fase clara estão em desuso nós iremos sempre nos referirmos como fase fotoquímica ou como etapa química ou enzimática tá bom? Por quê? A etapa enzimática, ela pode acontecer tanto na presença quanto na ausência de luz tá? Ao passo que a etapa fotoquímica ela vai ser dependente de luz Então, na etapa fotoquímica essencialmente o que tu vai ter é a captação da energia luminosa tá? Então lá no cloroplastos as clorofilas e os demais pigmentos aí vão estar organizados em estruturas a quais nós denominamos como fotossistemas e esses fotossistemas eles vão apresentar dois componentes o complexo antena e o centro de reação O que vocês precisam saber sobre o complexo antena e o centro de reação? essencialmente são justamente organização aqui da clorofila de maneira a qual você consegue fazer a captura da energia luminosa essa captura da energia luminosa fará com que haja uma excitação dos elétrons de maneira a qual cada metal aí tem um comprimento de onda específico para que haja a excitação dos elétrons tá? E esses elétrons desse metal ao receber essa energia luminosa podem transferir essa molécula esse elétron para uma outra molécula mediante reações de óxido redução então vamos lá se perde elétron oxida caso receba elétron reduz tá? então você vai ter toda uma organização molecular para que aconteça esse processo para além disso é de interesse que nós saibamos que existe aqui uma canalização desse processo de captura da energia luminosa numa estrutura a qual nós denominamos complexo antena que nada mais é do que a região onde você vai ter aqui várias moléculas de clorofila e aí você vai ter agora a transferência desses elétrons altamente energéticos aí para moléculas acceptoras de elétrons que no caso aqui essencialmente a ONAD-PH ONAD-P tá? perdão e por fim mas não menos importante você vai ter toda uma organização em dois tipos de fotossistemas nós temos o fotossistema P1 e o P2 ou também chamado de P700 e P680 por quê? você vai perceber que vai ter uma absorção em 700 nanômetros no fotossistema 1 e 680 no fotossistema 2 um aspecto muito importante a ser pontuado aqui a vocês é que a energia sempre fluir do sistema foto 2 para o foto 1 tá? e aí vai ter uma série de várias cadeias de reações de óxido redução que vão bombardear aqui hidrogênio para o interior da região do tilacoide tá? de maneira a qual a gente vai ter produção de ATP também aqui então percebamos de antemão que nós teremos aqui a formação de espécies reduzidas e de ATP então o que é importante vocês se atentarem ao fluir pelos fotossistemas essa energia ela é utilizada para fazer um bombardeamento de prótons de hidrogênio para o interior da região do tilacoide beleza? e a energia da oxidação por exemplo da plassoquinona é utilizada para fazer esse bombardeamento para o interior do tilacoide não menos importante ainda eu falei para vocês anteriormente que acontece uma reação chamada de fotólise a fotólise da água nada mais é do que uma situação na qual a molécula de água ela é clivada ou seja ela é quebrada fornecendo novos elétrons para que as clorofilas aí presentes no centro de reação consigam aí ficar extremamente excitadas e produzir mais bombardeamento de prótons de hidrogênio você vai ter liberação de gás oxigênio e por aí vai então a energia da luz é utilizada para a quebra da água na reação de fotólise os produtos são gás oxigênio e prótons de hidrogênio o gás oxigênio é liberado para o ambiente e o hidrogênio é essencial para a formação do gradiente de prótons que posteriormente é convertido em ATPs para que posteriormente lá na etapa enzimática nós consigamos utilizar esse ATP para fazer os processos do ciclo de Calvin-Benson então percebamos que essa é a estrutura do fotossistema que estão presentes lá nos tilacoides isso aqui é só uma esquematização mas eu vou trazer para vocês uma figura com mais riqueza mais adiante o aspecto mais significativo a ser destacado é que existe aí na membrana do tilacoide complexos de ATP sintase que vão fazer a utilização da bomba de hidrogênio para converter aqui ADP em ATP então você tem aqui a organização da membrana do tilacoide e você vai ter aqui estruturas que a gente chama de vias cíclicas e vias acíclicas o que a gente precisa saber sobre a via cíclica os elétrons em vez de cair na via de ADP eles são desviados para uma via que vai doar os elétrons para um outro fotossistema e nessa rota o que acontece você tem a geração energia gerada utilizada para captar os prósos de hidrogênio para o interior do tilacoide de maneira a qual você tem aqui a conversão de um ATP ao final de cada ciclo você vai falar professor você falou um monte de coisa e não ficou claro então vamos pegar essa figurinha aqui que eu acho que ela é bem didática eu fiz um corte aqui da membrana do tilacoide na qual você tem as cadeias transportadoras de elétrons então você tem aqui essa região que vai fazer transporte de elétrons e aqui a síntese de ATP então vamos lá primeiro você tem aqui essa região que é uma região interna ou também denominada como lúmen do tilacoide e você tem essa região externa aqui que nós denominamos como estroma do cloroplasto perdão então você tem aqui a energia luminosa que entra então essa energia luminosa ela entra aqui a priori no sistema 2 no fotossistema ou P680 e aí quando você tem a entrada aqui os elétrons eles vão ficar excitados em decorrência da energia luminosa e eles começam a fazer o salto quântico então eles vão soltar para fora da molécula de clorofila sendo seguida aqui capturados por essas moléculas acceptoras então você tem várias moléculas acceptoras aqui ao longo da membrana do tilacoide e aí os elétrons perdidos pela clorofila são respostos pela decomposição ou pela quebra pela clivagem da molécula de água mediante o processo de fotólise a fotólise ou também chamada de reação de rios é justamente pegar a molécula de água clivar ela liberando os prótons de hidrogênio e o gás oxigênio e aí vocês vão vendo vocês vão percebendo que você vai aumentando o gradiente de concentração aqui de prótons de hidrogênio aqui no lúmen do tilacoide os elétrons que vão ser agora desse sistema foto 2 eles migram para uma estrutura chamada de plassoquinone que se reduzir ou seja ao receber os elétrons libera bombeia aqui os prótons de hidrogênio para dentro do tilacoide aqui para a região do lúmen de maneira a qual logo em seguida os elétrons passam aqui pelo interceptor do citocromo e pela plassocianina são estruturas aqui nessa cadeia de proteínas e estruturas que vão fazer esses processos de óxido de redução e aí o que você vai ter aqui reduz a clorofila presente aqui no centro de reação do fotossistema 1 tá então o fotossistema 1 chamado de P700 vai fazer o que ele absorve os fótons de luz e aí os elétrons ficam excitados aqui e eles vão ser agora excitados para uma outra estrutura denominada como ferrodoxina e aí o que acontece aqui na ferrodoxina a ferrodoxina ela vai repassar os elétrons que ela recebeu aqui para uma enzima que vai produzir NADPH a partir de NADP e dois prótons de hidrogênio e à medida que vocês vão observando aqui vai concentrando aqui muitos prótons de hidrogênio que vão se dividindo aqui vão se concentrando aqui na região do lúmen do tilacoide você vai falar mano e agora a tendência natural é que esses prótons eles se difundam aqui para a região do estroma e para que isso aconteça a única maneira que eles vão ter é fazer o que atravessando a membrana do tilacoide através da enzima ATP sintetase aqui na bomba de ATP sintetase então o que acontece aqui quando esses prótons de hidrogênio passam aqui pela ATP sintetase ela gira em torno do seu eixo aqui esse movimento de rotação faz com que o ADP se ligue a um fosfato inorgânico e forma ATP tá e esse é o resultado aí desse processo de produção de ATP então percebam que do fotossistema vai para o fotossistema 1 tá então do 2 vai para o 1 e aí você tem aqui a produção de ATP tá então quando eu falar de fotofosforelação cíclica envolve apenas o fotossistema 1 e só vai ter o que produção é não há só a produção de ATP tá e eventualmente NADPH e gás oxigênio não são produzidos todavia quando eu falo de fotofosforelação acíclica vai ter a produção de ambos tá então resumindo simplificadamente tudo que eu falei até esse momento a luz a energia da luz ele cita os elétrons de forma contínua que vai fluir ao longo desses fotossistemas para cada 2 elétrons esse tasa do fotossistema P680 um NADPH é formado as platoquinonas usam a energia para capturar os prótons de hidrogênio para cada 2 elétrons que passam corresponde a produção de um ATP e na fase cíclica os elétrons passam pelo fotossistema continuamente formando só e somente ATPs tá a fotólise da água cede os elétrons de volta a clorofilos oxidadas libera mais prótons de hidrogênio para o interior do tilacorde e libera gás oxigênio para o ambiente belezinha e é isso pessoal na próxima aula eu falo especificamente das reações da fase enzimática ou também chamada aí de ciclos das pentose ciclos de Calvin Bain beleza se você gostou dá o like compartilha se inscreve ativa o sininho de notificação compartilha com os amigos e deixa o seu comentário um super beijo e até a próxima fui